Estamos de volta. Chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos da rede social. A homenagem aos aniversariantes da semana. Vamos assistir? É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! Rá! Tchim! Pum! Hoje vai ser uma festa. Pôlei Guaraná muito doce pra você. É o seu aniversário. Vamos festejar os amigos receber. E felicidades, amor no coração. Que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate palma que é hora de cantar. Agora todos juntos vamos lá. Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente pede bis! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente pede bis! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente que a gente pede bis! Parabéns! Parabéns! Parabéns a todos os aniversariantes da semana!